Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com vídeo O Triste Fim do cantor Maurício Reis Ele foi um cantor no estilo brega romântico de extremo talento Ficou conhecido como o poeta do Cravo Branco Também o cantor das rosas Compositor, intérprete, encantou seu público nas décadas de 70 e 80 Com músicas como Fim de Noivado, O Poeta do Cravo Branco, Romântico A Vida pelo Seu Amor, Pedido Matrimonial, Aliança Devolvida O Cantor do Cravo Branco, Coluna Social, Perdoa-me, dentre tantas outras Infelizmente, Maurício teve um triste fim É essa a história de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda João Maurício da Costa foi um dos maiores representantes da música brega Ele adotou o nome artístico de Maurício Reis E ficou conhecido no Nordeste como o cantor das rosas Também o poeta do Cravo Branco Começou a fazer sucesso no início da década de 70 Maurício Reis nasceu em Santa Rita, Paraíba No dia 27 de junho de 1942 Sob o signo de câncer Ele tinha aproximadamente 1,60m O primeiro LP, Fim de Noivado, no ano de 1973 No trabalho ele interpretou canções de sua autoria Tais como Amor Proibido, Feita, Mais Que Certo Além da música título Lenço Manchado, Capricho Louco e Não Volte Pra Mim Também fizeram parte do disco de apresentação no cenário artístico às músicas Não diga a ninguém que te amo E Coração de Luto Um clássico do compositor Teixeirinha E a balada Verônica De qual viria se transformar em um dos maiores sucessos de Maurício Reis Verônica foi um estrondoso sucesso Alavancando a carreira do artista Ainda no ano de 1973 A composição Verônica foi intitulada no LP Sucessos de Ouro nº 5 Que contou com as participações de grandes nomes Como Tim Maia, Erasmo Carlos, Odair José, Carlos José e Adriana No ano de 1974 O cantor paraibano lançou o LP O Poeta do Cravo Branco Após este lançamento O cantor ficou conhecido como O Poeta do Cravo Branco Fizeram parte do álbum Falsos Amigos E Não Me Procure Nunca Mais No mesmo ano A canção É Esperarei Para Sempre Foi incluída no LP Sucessos de Ouro, volume 7 Ao lado de canções de outros grandes intérpretes Como Odair José, Hilton e Erasmo Carlos No ano de 1975 O LP O Romântico Contou com três composições de sua autoria Graças a Deus Malvada Traidora E Cada Sorriso No ano seguinte Maurício Reis Gravou a obra A Vida Pelo Seu Amor O Trabalho Trouxe as Faixas Sofrendo com Você E o Jornal O Povo Escrita junto com Bartô Galeno No ano de 1977 O Cantor das Rosas Lançou seu último trabalho musical Pela gravadora Phillips O disco Pedido Matrimonial Teve nove faixas de sua autoria Em parceria com outros compositores Entre elas A canção que dá título à obra A Casa de Deus Voltei porque te amo E vá embora daqui No ano de 1978 Lançou o LP Aliança Devolvida O disco incluiu as faixas O cantor também sente amor Estou com Deus E não abro Como sofre meu pobre coração E palavras lindas Naquela mesma época Duas interpretações suas Fizeram parte do LP Sucessos do Povo Foram elas Vamos recomeçar Amada Minha E Estou com Deus E não abro Escrita junto com Angélica Cavalcante No ano de 79 O ídolo brega Gravou o disco O Cantor do Cravo Branco No qual interpretou a canção A Promessa De sua própria autoria Além de faixas Escritas por Márcio Greik José Carlos Tony Roberto Carlos Ribeiro Adir Silva Tony Barretta Entre outros Compositores da época No ano de 1980 Lançou o LP Coluna Social Que trouxe as músicas Coração Sofrido O Poeta do Cravo Branco Cigana dos Olhos Tristes Distância Ingrata Desapareça por Favor Todo Homem Tem Seu Preço Canção Título Entre outras No ano de 83 Gravou o disco Perdoa-me Entre as canções Incluídas no trabalho Destacaram-se Vagando na Solidão Ó Diana Está Decedido Perdoa-me Voltei pra Ficar Te Amo Tanto E O Garimpeiro No ano de 1990 Sua interpretação Para a balada Fim de Noivado Foi incluída no LP Sucessos Populares Da Politó No ano de 2002 Foi lançado o CD O Melhor de Maurício Reis Reunindo canções como Aprenda Coração Lenço Manchado E Chorar por Amor Ao longo de seus 29 anos de carreira E 27 discos lançados entre LPs e CDs Maurício Reis gravou músicas que nunca foram esquecidas Uma delas é o grande sucesso Mercedão Vermelho O qual deixarei no link da descrição abaixo para quem quiser ouvir Infelizmente, Maurício Reis faleceu em 22 de julho de 2000 Aos 58 anos de idade Num trágico acidente automobilístico O cantor brega romântico tinha um show Marcado para a cidade de Bonito No estado de Pernambuco Para onde se dirigia com seu filho, Maurício e mais dois músicos Era uma viagem como qualquer outra No entanto, o carro em que eles estavam Perdeu a direção Desgovernou-se Derrapou e terminou caindo Dentro da barragem do Prata Todos saíram com vida Porém, poucos minutos depois Maurício Reis saiu da água E as únicas palavras que o cantor falou Nos braços de seu filho foi Meu Deus Meu Deus Ali, aos poucos Se calava uma grande voz Da música brasileira Foi assim que, aos poucos Se calou Esta que um dia Foi uma grande voz Dentro do cenário brega Esta foi nossa homenagem Ao cantor Maurício Reis Vou ficando por aqui Obrigado por se inscrever no canal Você já sabe, não é? Eu voltarei Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Amém.